galera eu queria apresentar pra vocês o pessoal do meu clã cada um vai se apresentar dizer o nome mandar um salve aí confere a galera aí de emite aí só a nada salve aí inscritos não é coisa galera que tá falando que eu falo mandando salve no vídeo do parceiro leno patrocinador oficial chefe o pau é guaraná antártica escolha a cerveja que desce redondo valeu abração chuva de brau quem fala é o leo muito muito mito e aqui pra deixar o salve pro leno né eu só o grupo 2 teres viado que me chamo de gordinho e aí galera onde é que é essa da cachoeira e mandar um salve o doutor leno né meu fã tá ligado é nóis falou fala irmã desbeleza no cachoeira aqui e falando salve aí leno não sabe pulando tamo junto e mãe nem que é caralho e isso do plantel ensino só um cliente uma família é nós por eu queria mandar um salve pro leno e o canclins meu nome é matheus e rl nós tamo junto e aí galera beleza meu nome é pedro meu nome é mito 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 queria mandar um salve pro leno e pro rapaziada do clã valeu tamo junto aí saulinho aqui galera tá ligando aqui se é o cachoeira das estrelas salve rapaziada se é louco cachoeira valme gregores sulavão se é louco cachoeira ele é oliveira é isso aí galera esse foi o meu clã só tem mazelado nessa porra só tem maluco cara só tem doido só tem doido não tem pra onde correr não o cara é maluco valeu tamo junto fui e aí 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 e aí